A CIDADE NO BRASIL 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 Com o coração quebrantado Me rendo e me jogo aos teus pés Com o coração quebrantado Me rendo e me jogo aos teus pés Pede pra ele vir reinar sobre você E diga Vem reinar Jesus Vem reinar sobre mim Vem reinar sobre mim Vem reinar Jesus Vem reinar sobre mim Vem reinar sobre mim Vem reinar sobre mim Vem reinar sobre mim Pra sempre 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 Amém.